Quais são os aviões comerciais mais vendidos no mundo? Eu já fiz um vídeo aqui no Aero por Trás Aviação falando dos mais vendidos no geral, na aviação como um todo. Agora você vai conhecer o top 10 dos aviões comerciais para transporte de passageiros. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Esse vídeo está sendo patrocinado pela nossa parceira Insider, que é essa camiseta aqui que eu estou usando. Essa camiseta é de manga comprida, é um outro produto da Insider que eles têm também. Tem várias cores, tem azul, tem essa cinza, tem preta, enfim, lá no site você vai ver uma variedade grande de cores. E sempre com aquela tecnologia que eu falo aqui nos vídeos do Aero, né? Camiseta anti-odor, que desamassa fácil, tem a regulagem da tua temperatura corporal, é bem confortável de usar. Dá para você usar em várias ocasiões, no frio, no calor, é um produto muito bacana. Então, para você poder adquirir esses produtos da Insider com desconto legal, você tem que usar esse código aqui, ó, Aero12. É só ir lá no site da Insider, utilizar esse código para ter 12% de desconto em todos os produtos. E o que eu acho mais legal dos produtos da Insider é que você vai usar bastante e você vai ver que os produtos, as camisetas não desbotam. Então, vai lá no site, adquire um produto que eu tenho certeza que você vai gostar, você não vai se arrepender. Depois você me conta aí no Instagram, lá no Instagram do Aero, o que você achou. Bom, nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre os 10 aviões comerciais mais vendidos do mundo. Aqueles aviões de transporte de passageiros. Você tem ideia quais são eles? O primeiro avião comercial mais vendido aqui da nossa lista vem lá da União Soviética. O AN-24 ocupa a nossa décima posição, com mais de 1.300 unidades vendidas, sendo fabricada por 20 anos. O projeto começou em 1957 e a produção foi de 57 a 79. O objetivo desse avião do Antonov AN-24 era substituir os antigos Ilyushins IL-14 para transporte de curta e média distância dentro da União Soviética, com capacidade de carregar por volta de 44 passageiros. E para atender as pistas que tinham na União Soviética naquela época, que tinham muitas pistas precárias, despreparadas, ele acabou ficando um avião ideal para isso. E além de carregar os passageiros, o AN-24 também tinha sua versão cargueira. E apesar de ser um avião lá dos anos 60, anos 70, ele está em operação lá no Oriente até hoje. Empresas como a UTI Air Cargo, na Angara Airlines, na Air Arrow, na Yakutia Airlines, na Air Korea, lá da Coreia do Norte, e também outras empresas daquela região. O AN-24 foi um avião muito bem sucedido e ele deu origem a uma atualização, o AN-26, um outro turbo-hélice bimotor de asa alta, muito parecido com o AN-24, só que com algumas atualizações, principalmente dentro da cabine. Veio uma aviônica mais moderna e também uma mudança de motores. E aí, claro, também teve uma melhora de performance. Outro avião que foi bem sucedido nas vendas, com mais de 1.400 unidades vendidas. E ele foi produzido entre os anos de 1969 e 1986. Em nono lugar da nossa lista está o Airbus A330, com mais de 1.500 unidades fabricadas. O Airbus A330 já tem aí 31 anos de produção. É um avião de fuselagem larga, chamada Wide Body. Ele é um avião de longo alcance e foi produzido a partir do primeiro avião do Airbus, ali, o Airbus A300. E o primeiro voo do A330 aconteceu no dia 2 de novembro de 1992. Ele entrou em operação no dia 17 de janeiro de 1994. A primeira versão produzida foi o A330-300. Depois veio uma variação, o A330-200. Essa é uma versão menor da primeira versão, que fez o seu primeiro voo em 1998. A Airbus criou novas versões do A330. E aí veio o A330 Nel. Nel é uma sigla que quer dizer em inglês New Engine Option, ou nova opção de motores. Ou nova opção de motor. Então veio o A330 Nel 800 e 900. E essa nova opção de motor quer dizer que são motores mais modernos, mais eficientes, que consomem menos combustível, fazem menos barulho e também têm menos emissão de CO2. E além de, claro, dessa versão do A330 Nel ter maior capacidade de passageiros. Na oitava posição do nosso ranking está a Rainha dos Céus. Um avião que marcou história na aviação do mundo inteiro. O Boeing 747. Que parou de ser produzido esse ano. Teve a sua unidade entregue em 2023. No total, foram 1.574 unidades produzidas em 54 anos. O 747 foi a primeira aeronave widebody. Essa com dois corredores. Seu voo inaugural foi lá em 1969. O 747, um avião quadrimotor. O 747 teve várias versões. Desde o maior 747-8 até aquele pequenininho, o 747-SP, mais antigo. Só que aí, com a introdução dos aviões ETOPS, né? Aquele que são bimotores, mas podem fazer voos mais longos ali de aeroportos. Que começou com o Boeing 767. A necessidade de um quadrimotor acabou ficando cada vez menor. Ao ponto de não precisar mais de quadrimotor. E por isso que a Boeing acabou encerrando, depois de 55 anos, a produção desse avião. Um avião quadrimotor acaba sendo mais caro do que um bimotor mais moderno. Como o Boeing 777, 787. Por conta disso, as companhias aéreas acabaram optando por esses outros aviões. Substituindo a frota antiga de 747. Em sétimo lugar aqui da nossa lista, a gente vem pro Brasil. Com a Embraer. A família dos E-Jets. Nesse caso, eu não tô falando de um único modelo de avião. Mas, se a gente comparar com os anteriores que eu falei. O Airbus A330 e o Boeing 747. É a mesma ideia. É uma família de aviões com várias versões. Então, com 1.660 aeronaves vendidas. A Embraer tem esse portfólio de vários aviões. Como o executivo, o Lina de Mil. E também tem o I-Jet, o E-170. O E-175. O E-190. E o E-195. Aviões que foram produzidos nos últimos 21 anos. E agora tem uma atualização. Que tá fazendo sucesso também no mercado. Que é o E-2. Esses aviões da Embraer são de médio alcance. Narrowbody. Aviões pra aviação regional. Aviões menores do que um Boeing 737, por exemplo. Mas muito importante pra determinadas rotas aí pelo mundo todo. Inclusive aqui no Brasil. São aviões que podem carregar entre 72 e 124 passageiros. E essas aeronaves são produzidas lá na cidade de São José dos Campos. No interior de São Paulo. No Vale do Paraíba. O avião foi lançado na Paris Airshow em 1999. E entrou em produção em 2002. Chegando na sexta posição dos aviões mais vendidos do mundo. Aviões comerciais. Tem o Boeing 777. Esse com mais de 1.700 unidades produzidas nos últimos 29 anos. O Boeing 777, conhecido como o 777, é um avião wide body. Ou seja, de fuselagem larga com dois corredores e um avião de longo alcance. Esse é o maior avião bimotor do mundo. Foi produzido pra preencher uma lacuna que existia entre os aviões Boeing 767 e Boeing 747. O 747 era muito grande. O 67 era menor. E tinha um espaço ali no meio que entrou. Caiu como uma luva pro Boeing 777. O avião foi lançado em 14 de outubro de 1990. E entrou no mercado em 1993. Pra falar sobre o quinto lugar do nosso ranking, a gente volta um pouco no tempo. Mas continua na mesma fabricante. É o Boeing 727. Com 1.832 unidades fabricadas. Esse avião foi produzido por 22 anos. Entre 1962 e 1984. E seguindo a ordem de números da Boeing, começou ali com o Boeing 707. Aí teve uma história no meio do caminho do 717, que eu vou deixar em outro vídeo pra você entender qual foi. Mas a sequência foi o Boeing 727. Um avião pra ser regional e pra médio alcance também, com três motores na cauda. A ideia desse avião era atender a aeroportos menores. E até aeroportos sem muita infraestrutura. Por isso que ele tinha o design de motores na cauda, pra que a fuselagem ficasse mais baixa, próxima ao chão. E o acesso ao avião fosse mais fácil em aeroportos que não tivessem tanta infraestrutura. O avião voou pela primeira vez em fevereiro de 1963. E foi introduzido ao mercado no ano seguinte, em 1964. Apesar de ser um avião bem antigo, ainda existem várias unidades do 727 voando por aí. Inclusive aqui no Brasil, com empresas de transporte de carga. Em quarto lugar da nossa lista, a gente vai pra concorrente da Embraer, com a série CRJ, da Bombardier. Bom, a Bombardier já foi adquirida pela Airbus, então tem outro nome, né? Agora virou o A-220. Mas é um modelo de avião que vendeu mais de 1.900 unidades. A série CRJ, CRJ quer dizer Canadair Regional Jet, foi produzida entre os anos de 1991 e 2020. Esse avião foi desenvolvido pela canadense Bombardier Aerospace, com o objetivo de atender a aviação regional. E foi o grande concorrente da Embraer durante muito tempo. A ideia é que esse avião alimentasse grandes hubs. Então, trouxesse passageiros ali de aeroportos menores regionais, pra grandes aeroportos de grandes centros. A primeira geração, o CRJ 100 e 200, foi lançada em 1991. A segunda geração, o CRJ 700, foi lançada em 1999. E depois veio o CRJ 900 e o CRJ 1000. E agora essas aeronaves fazem parte do portfólio da Airbus. Chegamos no top 3 dos aviões mais vendidos do mundo. Aviões comerciais, no caso. Em terceiro lugar da nossa lista, tá o Airbus A320. Na verdade, a família A320. Quando eu falo a família, quer dizer que vai desde o Airbus A318 até o Airbus A321. A diferença entre esses aviões é basicamente o tamanho. Se você ver a foto aí do Airbus A318, você vai ver que ele é bem curtinho. E o A321 é bem longo. E o mais interessante é a discrepância de unidades vendidas em relação ao quarto lugar. O Airbus A320 já tem mais de 10 mil unidades produzidas ao longo de 37 anos de história. O primeiro protótipo desse avião foi apresentado ao público em 1984. E o primeiro voo aconteceu em fevereiro de 1987. E a primeira entrega do A320 foi feita no ano seguinte, em 1988. E aí as variantes do A320 começaram a ser entregues. A primeira delas foi o A321, que teve a sua primeira unidade entregue em 1994. Depois o A319, em 1996. E depois o A318, em 2003. A família do Airbus A320 não tem tanto tempo de história quanto o Boeing 737. Mas virou já o principal concorrente, dominando muito o mercado. Inclusive já tendo passado em um momento a quantidade de vendas do avião. Então o A317 e o A320 tem ali praticamente o mesmo número de unidades produzidas. A versão mais popular até hoje do A320 é a CEL. CEL é uma sigla em inglês que quer dizer Current Engine Option. Ou a versão atual de motores. A versão que já vem ali dos anteriores, né? Que vendeu aí 4.770 unidades. E veio o Airbus A320 Neo. E os pedidos dessa variante, do Airbus A320 Neo, tem aumentado bastante. Principalmente por conta dessa nova versão, que aumentou bastante a popularidade do Airbus A320. Muitas companhias aéreas que optavam por Boeing, hoje compram o avião da Airbus. Mas em segundo lugar da nossa lista, tá o famoso Boeing 737. O 737 já tem mais de 11.300 unidades produzidas ao longo de 57 anos de história. Ou seja, a produção do 737 começou lá em 1966, com as primeiras versões A100. E depois o famoso Boeing 737-200, que aqui no Brasil fica conhecido como breguinha. Aquele que tem o motor charuto embaixo das asas. Vieram o Boeing 737-300, 400, 500. Aí depois veio a Next Generation, com o 600, 700, 800. E atualmente tem o Boeing 737 MAX. O MAX 7, MAX 8, MAX 9 e MAX 10. O Boeing 737, de número 10 mil, saiu da linha de produção em 2018 pra ser entregue pra companhia aérea americana Southwest. Que é praticamente operado por todos os países do mundo. São 200 países operando 5 mil unidades desse avião atualmente. Agora, se você achou muito, mais de 11 mil unidades de um avião comercial, nada, ninguém ainda superou o famoso, saudoso DC-3. O Douglas DC-3 é um avião que mudou os rumos da aviação lá na primeira metade do século XX. Ele é de longe o avião comercial mais produzido no mundo, com mais de 16 mil unidades. Todas essas unidades foram produzidas entre os anos de 1936 e 1950. E ele foi introduzido ao mercado no ano de 1936. Ou seja, antes da Segunda Guerra Mundial acontecer. No total, foram construídas 607 variações do DC-3 pra operação em aviação civil. Operou em empresas como United Airlines, American Airlines, TWA, Eastern, também Delta. E aqui no Brasil, operou na Varig. Empresas na Europa também voaram esse avião, como é o caso da KLM. Mas, apesar de começar a fazer um grande sucesso, mudar os rumos da aviação comercial lá nos anos 30, o seu auge mesmo veio quando estourou a Segunda Guerra Mundial em 1939. Só que na versão militar, ele passou a se chamar C-47. O que aconteceu foi o seguinte. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, muitos aviões civis, que operavam em companhias aéreas naquela época, foram convertidos pra lutar na guerra. Então, muitos DC-3 civis foram pra guerra. Só que nos Estados Unidos, eles produziram mais 10 mil unidades desse avião, já na versão militar. E aí tiveram vários nomes, como C-47 que eu falei, também C-53. Também recebeu o nome de R-4D e Dakota. Esse avião, a variante militar do DC-3, foi usado por muitos países no mundo pra transportar tropas, pra transportar carga. Inclusive, tiveram algumas cópias no Japão e na União Soviética durante aquela época, que foram o Showa L-2D e o Lissu 9 Li-2. E foi justamente por conta dessa enxurrada de unidades militares, que acabou chegando num número exorbitante aí de 16 mil unidades fabricadas desse avião. E até hoje, estima-se que tenha pelo menos umas 400 unidades do DC-3 voando por aí. Você vê isso, apesar de a produção do avião ter sido encerrada lá em 1950. Mas é isso. Com esse avião, o saudoso DC-3, a gente chega no final desse vídeo, primeiro lugar da nossa lista. E você, tem um palpite pra dizer qual que será o avião mais vendido, mais produzido da aviação comercial aí no futuro? Deixa seu palpite nos comentários. Airbus A320, Boeing 737, comenta aí pra gente discutir um pouquinho, beleza? É isso, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de curtir, deixar o seu comentário, claro. E quem caiu de paraquedas aqui no Aeroportrás da Aviação nem sabe o que é o canal. Eu vou pedir pra você se inscrever aqui e dar uma olhadinha nos outros vídeos. E agora que acabou o vídeo, eu convido você a entrar no site do nosso patrocinador, a Insider, pra dar uma olhada nessas camisetas bem legais. Você vai gostar. Uma camiseta que encaixa bem, molda o seu corpo, é bem legal. Eu uso bastante. Então tá aqui, ó. Aero 12, 12% de desconto. Vai lá, todos os produtos da Insider com desconto. Ah, lembrando mais uma coisa. No dia 5 de agosto de 2023, agora no próximo mês, tem o nosso evento. Terceiro encontro, palestras da aviação. Você precisa fazer parte desse encontro. Se você quiser saber mais sobre aviação, conhecer mais pessoas dessa área, o link tá na descrição. E também aqui, ó, nesse QR Code pra você ir lá e já garantir a sua entrada. É isso aí, valeu. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho